O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito.justiça.justiça.br Olá, meus amigos do Saber Direito. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais, professor de processo penal em cursos preparatórios em todo o país. Estamos aqui juntos falando um pouquinho do processo penal constitucional. Nos encontros anteriores, tentamos criar aqui uma base teórica para que pudéssemos chegar nesse nosso último encontro aqui, quando vamos tentar apontar como é o funcionamento deste processo penal constitucional. E aí, o objeto da aula de hoje é sujeitos no sistema acusatório. Teremos que verificar como é que cada envolvido no processo penal constitucional deve se portar frente a este processo. Falaremos, então, um pouco do juiz, da função, do papel moderno do juiz. Também teremos que falar dos membros do Ministério Público, o MP como órgão público também na persecução penal. Avançando, falaremos um pouco da figura do réu e, aí, claro, atingindo um pouco a figura do seu próprio defensor. E, ao final, vamos procurar falar um pouco da figura do ofendido, figura que cada vez mais está sendo incorporada à legislação processual penal. A ideia, então, é revelar essa engrenagem do sistema acusatório. Juiz, partes, envolvendo MP, réu e o próprio ofendido. Claro que queremos começar aí com o estudo do juiz. Juiz, figura altamente relevante e que, no fundo, é um grande protegido, vamos dizer assim, pelo sistema acusatório. Ou, ao menos, é um sistema que busca garantir a função efetiva do juiz, que é a função de julgar. Relembrando aquilo que já vimos em encontros anteriores, o sistema acusatório, que é o sistema adotado pelo país, é um sistema que deve primar pela divisão de funções. De um lado, acusar, de outro lado, julgar. O sistema é adotado pelo país principalmente com base em um artigo da nossa Constituição Federal, que é o artigo 129, inciso 1, que afirma que compete privativamente ao Ministério Público o oferecimento da ação penal pública. E aí, a Constituição dá o recado. Ora, eu, Estado, estou criando um órgão com a função de acusar. Logo, implicitamente, eu retiro esta função do juiz, do julgador, que deve, então, ficar apenas com a função de julgamento imparcial da causa. Percebam, e aí o que eu falei, que o juiz acaba sendo um grande beneficiado pelo sistema acusatório. Por quê? A sua função de julgar fica devidamente protegida, resguardada. E aí o julgamento que deve ocorrer sempre de modo imparcial. Se o juiz tivesse que concentrar funções de acusar e julgar, o juiz já teria comprometido a sua imparcialidade. Pelo menos, ele já estaria contaminado com a acusação que ele próprio formulou e tendencioso a aceitar a sua própria acusação. Ao máximo, temos que evitar esse tipo de situação. E aí, já vimos ao longo de encontros que artigos do CPP, por exemplo, que revelem esta ideia, tem que ser devidamente relidos, interpretados à luz da Constituição Federal. Isso vamos voltar a falar um pouquinho aqui. Mas antes, antes de dar exemplos, focando ainda na figura do juiz, por este modelo de sistema acusatório, qual seria o papel moderno do juiz? De que forma ele deveria atuar com imparcialidade no julgamento da causa? O juiz, em um primeiro momento, ele não deve ter como função principal a produção de prova. Esta atividade tem que ficar a cargo da polícia judiciária, quando for o caso de investigação criminal, do próprio Ministério Público, na investigação e também no curso da ação penal, e, é claro, na figura do réu, do acusado, que tem todo o direito de produzir prova. Juiz, então, a princípio, tem que se manter inerte. Juiz, então, a princípio, fica em segundo plano, aguardando que as partes produzam provas para que possam convencer o juiz sobre a tese que merece prevalecer. Isso é fundamental para entender por que que é só excepcionalmente que o juiz tem poder para determinar produção de prova. Além disso, caminhando um pouco mais, entendendo um pouco mais a figura do juiz, pelo menos na pós-modernidade, o juiz tem que ser um verdadeiro tutor de direitos fundamentais. O juiz é fiscal do cumprimento de direitos fundamentais. E aí, de que forma? A bagagem que temos teórica serve justamente para entender melhor as discussões da aula de hoje. Ora, não é o Estado democrático de direito que está revelado na Constituição de 88? Seu principal papel não é consagrar e implementar direitos fundamentais? Juiz é agente público, para alguns até agente político. Juiz, então, como verdadeiro representante de um Estado democrático de direito, não pode se esquecer do cumprimento de direitos fundamentais ao longo de toda a persecução criminal, ao longo do inquérito e ao longo da ação penal. É com essa concepção que vamos entender muita coisa. Exemplo, nós temos algumas dirigências investigatórias que somente podem ser produzidas se houver a devida autorização por parte do juiz. Exemplos marcantes, bem marcantes. Primeiro, a interceptação das comunicações telefônicas. Ora, é possível que em uma investigação criminal, o delegado tente escutar a conversa telefônica, exemplo, mantida entre traficantes de droga. Para que isso ocorra, o delegado não pode realizar diligências por conta própria, ou seja, deve sempre obter autorização judicial nesse sentido. A Constituição Federal exige isso no artigo 5º e as normas infracondicionais também, principalmente a Lei 9.296 de 96, que é a lei que cuida da interceptação das comunicações telefônicas. E por que isso? Porque permitir a interceptação telefônica é relativizar, é deixar um pouco de lado direitos fundamentais como privacidade, intimidade, sigilo de dados. Isso vale também em outras diligências investigatórias. Basta lembrar, exemplo, a busca e apreensão domiciliar. A Constituição Federal assegura o domicílio como asilo inviolável. E a regra é a de que ninguém pode adentrar em domicílio de terceiro sem a devida ordem judicial. Claro, salvo em casos excepcionalíssimos, quando ocorre um crime em flagrante, para prestar socorro, enfim, tudo vem lá na própria Constituição. E por que isso? Porque a ordem judicial é obrigatória para que o direito fundamental seja devidamente avaliado e aí colocado ou não em um segundo plano. Esta função do juiz moderno hoje tem tudo a ver com expressão que vem sendo muito usada e principalmente pelo STF, que é a chamada cláusula de reserva de jurisdição. O que é a tal da cláusula de reserva de jurisdição? São matérias que somente podem ser apreciadas pelo poder judiciário. Ninguém em lugar do judiciário pode realizar diretamente a diligência. Ninguém pode autorizar a diligência. Então, falar em interceptação telefônica com ordem judicial, falar em busca e apreensão domiciliar com ordem judicial, é falar em matérias que estão reservadas exclusivamente ao conhecimento do judiciário. Cláusulas de reserva de jurisdição. Temos outros exemplos. A questão da quebra do sigilo fiscal, o sigilo bancário. A princípio também, somente o judiciário poderá decretar a quebra de sigilo, porque tem a ver, de novo, com direito fundamental. Sigilo de dados, intimidade, privacidade. Então, é este também o papel moderno do juiz, resguardar o cumprimento de direitos fundamentais. Verificamos, então, aí, o juiz tem que estar atento, de um lado, ao fato de que não deve, em regra, produzir prova, ou pelo menos, se antecipar na produção da prova. De outro lado, o juiz tem que estar atento ao cumprimento de direitos fundamentais, somente autorizando dirigências que, embora atinjam direitos fundamentais, se houver plena necessidade para tanto. Bom, e aí é que vamos partir, para análise um pouco, de algumas normas que têm que ser revistas, que merecem ser revistas. Exemplo. tínhamos no país a lei número 9.034 de 1995. Que lei era esta? Era a lei que cuidava das organizações criminosas. Eu falo no passado, porque esta lei foi revogada, integralmente revogada, pela lei número 12.850 de 2003, que é a legislação que cuida das organizações criminosas. Inclusive, chegando ao ponto até a tipificar crime cometido por organização criminosa. Uma lei que é muito mais completa do que a lei anterior. E daí? E daí que, ignorando que a lei foi revogada, à época, existia uma discussão muito interessante sobre isso. A discussão era poderia existir no país a figura do juiz inquisidor? O que que era o juiz inquisidor? Era o juiz que de ofício determinava a produção de prova para que ele próprio julgasse a ação penal que tem como fundamento aquela prova. Ele produz a prova sem ser provocado, de ofício, ele próprio vai julgar a causa. O sujeito vai lá, bate o escanteio, corre na área, cabeceia e faz o gol. Ele acusa, ele produz prova, ele mesmo julga. A ideia era essa. Juiz inquisidor era a figura que estava expressa nesta lei, lá no artigo 3º. Só que há muito se falava que esta figura violava a ideia de um sistema abusatório. Esta figura atingia a questão da divisão de funções, logo, não deveria mais prevalecer. E é por isso que foi, então, ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Esta é a ação declaratória de número 1570, dígito 2. A ADI, ou ADIM, como alguns afirmam, 1570, dígito 2. E o que afirmou o STF no julgamento desta ação, à época? Que a figura do juiz inquisidor é inconstitucional. Não pode o juiz se antecipar à função da parte na produção da prova, julgando, posteriormente, aquela mesma ação penal. De alguma forma, a sua imparcialidade está contaminada, o próprio sistema acusatório e o processo penal condicional como um todo estariam sendo violados. Ótimo. Não obstante a revogação desta lei, é um julgado que serve como paradigma para futuras normas ou normas existentes ainda no país. E aí é que vale a pena puxar um pouco a discussão de uma norma que vem no Código de Processo Penal. Nosso CPP, vamos verificar o que consta aí no artigo 156-CPP, que encontra aí dois incisos muito discutidos, muito debatidos e principalmente o inciso 1 muito polêmico. O que que vem lá no Código? Olha, o CPP fala que em dois casos, em duas situações, o juiz teria poderes instrutórios, poderes instrutórios, poderes para determinar de ofício a produção de prova. Vem o inciso 1 e fala a primeira hipótese. qual é? Juiz de ofício antes de iniciar da ação penal pode determinar a produção de prova que entender, vamos resumir aqui, prova que entender perecível, porque o código fala em prova não repetível, antecipada, cautelar, enfim. Que eu resumo aqui com prova perecível, porque é prova que pode se perder com o tempo. o CPP então fala, afirma que o juiz pode determinar a produção desta prova, claro, aí ao delegado. E o inciso 2 afirma que o juiz pode também de ofício e aí no curso da ação penal, não na fase de inquérito, como é o inciso 1, determinar a produção de prova para solucionar ponto relevante da causa. Estão aí dois poderes instrutórios do juiz. Mas veremos daqui a pouquinho como é que isso vem sendo enxergado principalmente pela doutrina. Mas antes, naquele momento todo especial, a gente conta com a participação dos amigos, dos colegas. Vamos aqui verificar a primeira perguntinha da aula de hoje. Vamos lá? Olá, professor. Meu nome é Marcelo Neves Pereira. Eu queria saber se o juiz em situações excepcionais pode atuar de ofício no processo penal. Olha aí, colega, uma pergunta que tem tudo a ver com isso que estamos falando aqui. Ótima pergunta. Eu iria justamente abordar a redação do artigo 156. E eu vou, atendendo aí a pergunta do colega, eu vou até ampliar um pouco mais, vou chegar lá. Por que? Falava, o artigo 156 afirma um, juiz pode de ofício antes do início da ação penal, ou seja, na fase de inquérito, determinar a produção de prova que consideramos aqui como preecível, urgente, relevante, antecipada, cautelar. E dois, no curso da ação penal, determinar a produção de prova para solucionar ponto relevante da causa. Perceba o que são poderes para a produção de prova de ofício sem que o juiz esteja sendo provocado. Como é que a doutrina enxerga este artigo 156? Olha, muitos autores chegam a afirmar que o primeiro inciso do artigo 156 seria inconstitucional. Violaria o sistema acusatório, violaria aí a ideia de julgamento imparcial. Autores bem conhecidos e bem renomados. Vou dar exemplo de um, o professor Wauri Lopes Jr. Ele vai afirmar que o inciso 1 deve ser tido como não recepcionado pela ordem constitucional. A ideia é de que juiz que determinou a produção de uma prova tem que ser afastado da futura ação penal. Por quê? Porque, do contrário, se continuar o julgamento desta futura ação penal, de certa forma, tem a sua imparcialidade mitigada. Já estará tendencioso a tentar fazer valer aquilo que ele requisitou anteriormente. tentar fazer valer na prática o seu entendimento e aí condenando o réu. A maioria, no entanto, vai entender que este inciso 1 não é inconstitucional. A maioria vai entender aí que o juiz estaria atuando como fiscal, como tutor de um princípio que é o princípio da busca da verdade real. Uma matéria bem polêmica, não vou entrar tanto no tema aqui porque levaria só uma aula para falar disso. mas a busca da verdade real é tentar o quê? Tentar ao máximo reproduzir a verdade dos fatos nos autos, no processo. Então, o juiz que age dessa forma está tentando resguardar, manter intacta a prova até então que poderia ser colhida. Exemplo clássico, um exame de corpo de delito. Houve um crime de lesão corporal, lesões corporais. estas lesões podem sumir no corpo da vítima. Pode, exemplo, ocorrer algum tipo de tratamento médico e a lesão sumir. Para evitar então que a lesão sumir e a prova se perca, o juiz pode determinar que o delegado imediatamente realiza o exame de corpo de delito. Pronto, resguardou a prova, garantiu a prova. Prova nitidamente cautelar para que seja usada no futuro. É com esta concepção que, de fato, a maioria vem entendendo que o inciso 1 é constitucional. Embora, repito, a discussão está longe de se encerrar. O tema é polêmico. Inciso 2 que vai falar que o juiz pode, no curso da ação penal, determinar a produção de prova para solucionar ponto relevante da causa. Olha, aqui, diferente do inciso 1 em que o juiz exerce um poder instrutório inquérito policial, aqui estamos falando em um poder instrutório no curso da ação penal. Então, já houve pelo menos o que? Já houve uma acusação, já houve uma demanda, já existe uma imputação contra o réu. Não foi o juiz que criou a imputação. Melhor. Mas, continua a indagação. Não seria aí uma forma de violar a imparcialidade do juiz? E a maioria, parece que, com relação a inciso 2, aceita com mais tranquilidade a sua aplicação. Por quê? Porque o juiz tem que sempre julgar com base em uma certeza, em um convencimento. Claro que, se não chegar lá, já vimos aqui, é caso de aplicar o indúbio para o réu. Mas, juiz, antes de chegar lá, não vai julgar em dúvida? Tente, ao menos, tente, chegar em uma certeza. e, se vislumbrar alguma prova a ser colhida, vamos tentar colher esta prova. Claro que, com esta função, o juiz não pode ter uma atuação principal, não pode ser o ator principal dessa história. O juiz tem uma função aqui, supletiva. Em que sentido? O juiz, primeiro, aguarda que partes produzam provas e se mantém inerte. Depois de que as partes, depois das partes terem encerrado a sua participação, aí sim, o juiz verifica se a prova dos autos é ou não é suficiente. Se não é suficiente, aí é que ele pode supletivamente, subsidiariamente, determinar a produção daquela prova. E isso é muito mais aceito pela doutrina se a prova é colhida com a finalidade de confirmar ou constatar alguma tese defensiva, porque isso não vai gerar qualquer prejuízo à esfera do acusado, muito antes, pelo contrário. O juiz quer se resguardar de que aquela tese afirmada pelo acusado tem ou não algum tipo de procedência nos autos. É assim, então, que o artigo 156 vem sendo interpretado. Para encerrar a perguntinha lá do colega, vamos lembrar sempre que é possível o juiz decidir de ofício em casos que envolva o estado de liberdade do cidadão. E aí eu destaco principalmente quanto à concessão de habeas corpus, é o artigo 654, parágrafo 2º, CPP, que afirma que ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício por juiz ou tribunal. E também decisões que garantam a liberdade do indivíduo. Vamos falar de que aí? de relaxamento de prisão, revogação de prisão e liberdade provisória. O juiz pode proferir uma decisão como essa de ofício. Ótimo. Então, desta forma, temos um cenário bem desenhado com relação à atuação do juiz na pós-modernidade. Temos que avançar um pouquinho, conhecer melhor esses sujeitos que atuam no sistema acusatório. Lembrem sempre que o juiz não atua como parte. A parte está no sentido de aquele ente, aquele órgão, aquele agente que corre atrás de produção de prova para demonstrar algo ao juiz e conseguir ou a condenação do réu parte acusatória ou a sua absorvição parte defensiva à defesa ou o próprio acusado. juiz está muito além disso, o juiz fica com a função primordial de julgar as teses que foram encaminhadas pelas partes. Vamos falar, então, aqui agora, do Ministério Público, um órgão público altamente relevante para o funcionamento do sistema acusatório. Sem ele, não há um legítimo sistema acusatório no país. sem o Ministério Público forte, esqueçam ideias de sistema acusatório, processo penal constitucional, processo penal justo, julgamento com base em imparcialidade. Tudo cai por água abaixo, tudo cai por terra. E aí, então, vamos ter que revelar o perfil constitucional do Ministério Público. E temos que chegar no CPP. Existe um artigo muito próprio que revela a ideia do Ministério Público. Primeiro, é aquele tão falado, tão conhecido, artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal, que é o artigo que afirma que compete privativamente ao Ministério Público a função de oferecer a ação penal pública. Logo, compete ao Ministério Público acusar. poderíamos, então, com base nesta norma, afirmar que o Ministério Público é um órgão de acusação? E o que que eu quero falar como órgão de acusação? É aquela imagem que todos nós temos aí em filmes, em novelas, daquele promotor de justiça, o acusador implacável. Aquele promotor de justiça, principalmente, do Tribunal do Júri, aquele que vai sustentar uma responsabilidade do réu e vai tentar ao máximo e a qualquer preço a condenação daquele acusado. É esta imagem que até hoje muitos têm no Ministério Público, principalmente na área penal, claro. O promotor, então, estaria só atento a esta função acusatória. Acusaria por acusar, caberia a ele somente a função de tentar conseguir a condenação do réu. no entanto, é uma ideia muito clássica, muito tradicional e hoje podemos afirmar, bem defasada. É uma ideia que não revela o perfil moderno da instituição do Ministério Público. nós temos que partir de novo para a Constituição Federal. Quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho o texto funcional, pode verificar os artigos 127 e 129 da Constituição Federal. O 127, por exemplo, afirma que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de interesses sociais e individuais indisponíveis. Percebam, só por isso, que o perfil é um perfil muito mais amplo do que mero órgão de acusação. E, de fato, é aqui que eu quero chegar, neste ponto que eu quero chegar. Ministério Público é órgão de acusação? Pode ser. Se é ou não é, o caso concreto é que revela. Pode ser órgão de acusação. Mas um termo mais amplo do que esse é o Ministério Público como órgão legitimado à acusação. E eu estou me valendo de um termo que é muito empregado pelo professor Eugênio Pachev de Oliveira. Órgão legitimado à acusação. Em que sentido? Olha, eu, MP, eu estou autorizado pela ordem constitucional sim a acusar. Se eu vou acusar ou não, aí é outra história. Porque eu não tenho um papel restrito de acusação. Eu tenho um papel muito mais amplo de zelar, repito, pela ordem jurídica, pelo regime democrático, interesses sociais, interesses individuais indisponíveis. Se eu, MP, entendo, no caso concreto, que a acusação daquele réu é uma forma de alcançar tudo isso, eu vou sim acusar. Se eu entendo que nos autos existem provas suficientes para esta função acusatória, sim, MP, você deve acusar. Porque a acusação, neste caso, quando há esse mínimo de provas para o Ministério Público, não é um direito, não é uma faculdade, não é uma prerrogativa, muito antes, pelo contrário. É um dever. Existe um princípio lá da ação penal que afirma que o Ministério Público tem um dever de oferecer a ação penal, o princípio da obrigatoriedade. Agora, se eu, Ministério Público, eu verifico que eu não tenho esse mínimo de provas, que eu não tenho justa causa, que eu não tenho como formular uma acusação absolutamente desarrasoada, arbitrária, sem qualquer respaldo, eu não devo forçar a barra. Eu posso agir de uma outra forma, posso e devo agir de outra forma. Olha o nome do cargo do membro do Ministério Público. Olha o termo e não é por acaso. É o promotor de justiça. Não é o promotor da acusação. Se assim fosse, profissional teria uma função bem mais cômoda de chegar em qualquer caso e acusar o réu. Se é um promotor de justiça, olha como a atividade é muito mais complicada, muito mais complexa. Vai ter que estudar o caso, vai ter que verificar com calma se vale a pena, se é recomendável acusar, e aí tem prova para isso, ou se não vale a pena pela prova dos autos e aí é o caso de tomar uma outra atitude. Que outra atitude é essa? O Ministério Público tem um leque aqui bem amplo. O Ministério Público pode, de repente, sequer iniciar uma ação penal. o Ministério Público pode entender que não há qualquer mínimo de prova para o início da ação penal e aí ele vai promover o arquivamento do inquérito policial ou da investigação criminal. O Ministério Público, ao final da ação penal, vejam, ele ajuizou a ação, ele foi até o seu fim e ao final ele percebe que aqui também não há provas suficientes para condenar o réu. o que é que ele pode requerer? Ele pode requerer até a absolvição do réu. Claro que o requerer a absolvição não significa que o réu será absolvido ou pelo menos não pela atual sistemática. E aqui eu quero discutir um ponto importantíssimo. De um lado uma discussão com relação ao tribunal do júri. De outro lado uma discussão com relação ao artigo do CPP. O que que é? Tribunal do júri, promotor de justiça, pode chegar em plenário no júri, sustentar aos jurados que não há prova mínima para condenar o réu. E aí, jurados estão obrigados a acatar o pronunciamento do promotor de justiça? Jurados não estão obrigados porque vale para os jurados a chamada soberania dos vereditos julgam como quiserem. Uma outra discussão rapidamente para a gente amarrar aqui o MP com relação a um artigo do CPP o artigo 385 que afirma o que? Que ainda que o Ministério Público na ação penal pública requer a absolvição do réu o juiz poderia condenar este réu porque o juiz teria independência para o julgamento da causa. embora seja um artigo que para alguns é inconstitucional por quê? Porque o titular da ação penal pública o órgão acusatório está afirmando que não é caso de condenação não poderia o juiz em um sistema acusatório violar o pronunciamento deste órgão legitimado a acusação. Há quem diga então que o artigo 385 é inconstitucional. Tá bom? Eu vou avançar daqui a pouquinho aqui na matéria mas temos ainda mais uma perguntinha aqui na aula. Vamos acompanhar aí a pergunta do colega. Vamos lá. Olá professor meu nome é Bianca da Silva de Lira eu gostaria de saber se o Ministério Público atua no processo penal sempre em desfavor do réu? Olha aí Bianca a sua pergunta aqui serve como uma luva né nossa discussão o que a Bianca perguntou aqui é se o Ministério Público pode agir em favor do réu ou vamos lá ao contrário o MP estaria sempre obrigado a agir em desfavor do réu. Estávamos falando justamente que o Ministério Público não é um órgão apenas de acusação é um órgão legitimado a acusação ou seja está autorizado a acusar se vai acusar ou não aí outra história aí é a realidade dos autos é a prova dos autos que vai permitir ou não daí porque olha o termo olha o membro do Ministério Público como é conhecido promotor de justiça poderia então este promotor de justiça atuar em favor do réu olha não é olha a diferença que tem não é não atuar contra o réu é ser proativo é atuar em favor do réu poderia sim Bianca e amigos pode e deve pelo seu perfil funcional pode e deve exemplo o Ministério Público pode recorrer em favor do réu mas o réu foi condenado não mas eu o Ministério Público até fiz o requerimento de absorção o juiz aplicou aquele artigo 385 do CPP condenou o réu eu entendo que não é caso posso recorrer posso o Ministério Público pode impetrar um habeas corpus em favor deste acusado pode para garantir a sua liberdade sim percebam aí que na pós-modernidade principalmente com esse perfil constitucional o Ministério Público teve uma atuação na área penal inclusive bem ampliada bem diferenciada então temos que quebrar um pouco esse rança essa imagem que ainda temos do promotor implacável mero órgão de acusação isso vem também no CPP nós temos um artigozinho do código artigo 257 do CPP que revela bem esta ideia na verdade cumulando funções por parte do membro do Ministério Público uma primeira função seria a função acusatória ok vimos lá no 129.1 da Constituição Federal que cabe ao Ministério Público a função acusatória de fato mas ao lado dela tem a função de zelar pelo cumprimento do que? do regime democrático da ordem jurídica interesses sociais individuais e indisponíveis é só mesclando as duas funções que chegamos ao perfil moderno do MP na esfera penal ótimo então porque conseguimos desenhar o Ministério Público como um verdadeiro órgão legitimado à acusação e que para alguns chega a atuar até de forma imparcial essa é uma noção importante porque de fato o CPP está muito preocupado com a atuação imparcial dos membros do MP e também do juiz por quê? porque o nosso código lá nos artigos 252 e 254 252 254 o código cuida respectivamente das causas de impedimento e suspeição do juiz são circunstâncias em que se entende que o juiz tem a sua parcialidade contaminada tem interesse na causa é parente de alguma parte é inimigo capital de alguma parte tem interesse no objeto da causa enfim sistema acusatório é o sistema que permite que as partes recusem um juiz parcial diferente do sistema inquisitivo então é o caso as partes podem impugnar e tentar retirar do caso aquele juiz claro apontando algum vício que retira a credibilidade do juiz esses motivos essas causas de impedimento de suspeição também se aplicam aos membros do MP e isso vai revelar mais uma vez a atuação imparcial do órgão que deve ocorrer em um sistema acusatório encerrando o Ministério Público vamos avançar um pouquinho para a figura do réu do acusado do agente que suporta a ação penal contra quem é formulada uma pretensão acusatória contra quem é formulada uma imputação de uma infração penal bom este acusado bem diferente do Ministério Público este acusado ele não deve agir de modo imparcial pelo contrário o acusado tem que agir com parcialidade em que sentido o Ministério Público tem uma liberdade um pouco maior é uma parte que pode se posicionar por uma tese acusatória ou uma tese defensiva o réu não o réu não tem essa liberdade aliás o próprio ordenamento impõe isso o réu deve procurar ao máximo defender o seu estado de liberdade é essa a sua meta é esse o seu objetivo em uma ação penal portanto e aí o que eu quero revelar isso o acusado ele não pode concordar integralmente com a acusação que é feita se isso ocorre ocorrerá haverá nos autos nulidade processual repito o Ministério Público pode concordar com a tese defensiva integralmente requerendo até a absolvição do réu réu no entanto não pelo menos não integralmente olha aquele réu foi acusado confessou o crime a prova de fato revela que ele será condenado então vamos aceitar integralmente todos os termos da acusação do MP não vamos tentar pelo menos algum tipo de benefício a este réu e aí é claro que eu estou atento a atuação de um defensor técnico que já vimos aqui que a ampla defesa tem muito a ver com esta atuação de um defensor técnico a autodefesa é aquela que se revela por uma defesa pessoal do acusado mas que via de regra não tem conhecimento técnico da matéria o defensor técnico conhecendo a matéria de perto sendo um profissional da área é que deve tentar ao máximo conseguir qualquer tipo de melhoria para o réu se o defensor técnico aceita integralmente a acusação do Ministério Público ocorrerá nulidade porque estaremos violando aí vários princípios inclusive a ampla defesa é o caso então de um defensor tentar o que olha juiz vai condenar o réu condena no mínimo legal reduz a pena aplica um regime de pena que seja mais benéfico ao agente permita que ele recorra em liberdade reconheça algum tipo de circunstância que mitiga a pena enfim algo de bom para o réu tem que ser pelo menos tentado buscado pelo defensor técnico lembrando sempre que a defesa técnica é indisponível CPP fala isso lá no artigo 263 lembrando ainda que o réu é parte e como parte o réu é titular de direitos fundamentais isso tem tudo a ver com o contexto aqui do processo penal funcional não pode o estado tentar enxergar o réu como objeto e isso ocorria lá naquele contexto histórico década de 40 que já falamos tanto aqui em que o processo penal era somente instrumento de aplicação do direito penal o estado tentava forçar barra atropelar um pouco direitos que se existissem eram de fato violados o objetivo do processo ao garantir a aplicação do direito penal era garantir a aplicação de uma sanção penal notem um exemplo muito marcante em relação a isso que ocorria no interrogatório do réu interrogatório no momento que o réu tinha e ainda tem até hoje de apresentar sua versão pessoal dos fatos na década de 40 na redação original do CPP o réu era visto como objeto da prova deste meio de prova do interrogatório por quê? o interrogatório era lido só como meio de prova o objetivo do juiz no interrogatório era extrair do réu a sua confissão ponto final não se falava em um direito de defesa neste momento não havia essa concepção da autodefesa então vamos lá presentes na sala de alginhar só quem? juiz e réu réu como objeto como alvo de perguntas do juiz que ficava ali tentando ao máximo que extrair a confissão do acusado esse aspecto aí ele ok não foi ignorado não mas ele foi bem alargado bem ampliado hoje na atual sistemática do CPP o interrogatório é meio de prova é sim também tanto que vem no capítulo lá do CPP dos meios de prova meio de prova lícito claro mas ao lado desta concepção meio de prova interrogatório é tido também como meio de defesa porque o momento correto para o acusado oferecer sua versão pessoal dos fatos não é então só um objeto de extração da confissão é o momento que ele tem para se defender afastar teses apontar incoerências na acusação enfim indicar meios de prova que revelem isso com essa mudança de concepção o que é que tivemos tivemos uma alteração na lei no próprio CPP garantindo que não só o juiz participe deste interrogatório agora e agora é de uns 10 anos para cá o juiz tem que contar com a presença no interrogatório do promotor de justiça e também do defensor do réu e mais do que isso e a presença não pode ser meramente figurativa proforme membro do MP defensor do acusado tem direito de formular perguntas a este agente e perguntas que foram oferecidas servem como oportunidades para que o réu possa se explicar se explicar se quiser claro direito ao silêncio está também assegurado esta a ideia que temos que ter do acusado em um processo penal acusatório processo penal de partes nitidamente de partes claro que não podemos encerrar este encontro sem falar um pouco da figura do ofendido da vítima no crime e aí é uma figura que por muito tempo ficou relegada a segundo plano e por muito tempo mesmo essa tendência aqui de trazer a vítima para a discussão no processo penal é uma tendência plenamente moderna contemporânea lá naquele contexto antigo CPP década de 40 o alvo era apenas e tão somente o réu a ideia era focar a figura do réu claro sem proteger o réu o réu como falamos aqui era objeto era alvo muitas vezes objeto da prova hoje uma concepção mais moderna o réu é titular de direitos fundamentais não é meramente um objeto não é fonte de obtenção de prova mas nessa nova concepção repito tem que ser colocado aí no meio da discussão a figura do ofendido da vítima do crime o estado por muito tempo deixou esse ofendido lá para a esfera cível jogou para a esfera meramente patrimonial vítima do crime ofendido então se sofresse algum tipo de prejuízo físico moral patrimonial deveria tentar recuperar o seu estado anterior na esfera cível hoje com a concepção de processo penal constitucional o ofendido sendo titular de direitos fundamentais ele entra aqui na proteção que o estado confere e é isso que eu quero trabalhar daqui a pouquinho com vocês antes no entanto temos mais uma perguntinha aqui o colega vai contribuir aqui com a nossa aula vamos ver aqui pergunta olá professor meu nome é Ana Paula Gonçalves eu gostaria de saber se o réu em situações excepcionais caso queira pode atuar sozinho no processo penal Ana Paula ótima pergunta é mais uma forma de a gente complementar a aula parabéns aí Ana Paula pela pergunta seguinte será que nesta ideia de ampla defesa em que a defesa técnica é indisponível e aí então o réu não pode abrir mão dela em algum caso em alguma situação poderia o acusado se defender sozinho desacompanhado então de um defensor técnico isso que Ana Paula também perguntou aqui pra gente temos excepcionalmente excepcionalmente alguns casos um primeiro caso aqui que já surge de imediato é a atuação deste réu como seu próprio advogado ou seja advogando em causa própria se o réu for advogado ele pode mesmo sendo o réu da ação claro se defender como profissional técnico e aí dispensando a atuação de um defensor é a margem que temos no próprio CIPP advocacia em causa própria o que é permitido mas em alguns casos não é muito recomendável principalmente vamos visualizar aqui em julgamento no tribunal do júri imaginem se este réu advogado está em plenário do júri algemado será que o juiz se está algemado é porque pode causar algum tipo de risco à ordem pública existe risco de fuga enfim no momento em que ele for se defender vai tirar algema será que isso é recomendável ou não vai se defender algemado e a credibilidade da sua imagem perante os jurados isso não haveria isso não geraria uma contaminação no veredito daquele jurado então jurisprudência vem ao máximo tentando evitar isso aí a advocacia em causa própria no tribunal do júri seria o caso de o próprio juiz do júri nomear um defensor em favor daquele réu ou pelo menos abrir um prazo para que o réu possa ele próprio constituir o seu próprio defensor temos um outro caso ainda em que o próprio réu pode atuar em seu favor e aí não falamos mais em advocacia em causa própria o habeas corpus é uma ação penal que pode ser oferecida por qualquer pessoa do povo qualquer é qualquer mesmo sem limites menor de idade quem não é da área um leigo qualquer indivíduo inclusive claro o próprio réu em seu favor assim também ocorre com a revisão criminal revisão criminal é uma ação privativa da defesa que tenta desconstituir que tenta apagar uma coisa julgada condenatória e aí o CPP no artigo 623 afirma que o próprio réu pode ajuizar a revisão criminal CPP garante ainda que o réu possa interpor algum tipo de recurso não vai oferecer razões recursais mas interpor recursos sim para encerrar então nosso encontro voltamos aqui ao ofendido lembrando que o ofendido pode e deve ser tratado também como titular de direitos fundamentais é assim que vamos entender um contexto que já abordamos mais no início aqui dos encontros da justiça restaurativa da justiça consensual que ocorre muito forte lá no juizado especial criminal lá o agente pode realizar a composição civil dos danos recuperar o estado anterior das coisas e por fim ao conflito é nesse contexto também que vamos entender a redação do artigo 201 do CPP garantindo uma série de direitos fundamentais a esse ofendido direito de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar ser comunicado de todos os atos processuais relevantes direito de acompanhar o momento do seu depoimento em sala própria enfim direito também de que o juiz decrete o segredo de justiça em relação a alguns dados a depoimentos a qualificação evitar exposição na mídia portanto vejam o ofendido não é só autor de ação penal privada o que ocorre na condição de querelante o ofendido não é só assistente de acusação na ação penal pública como agente que auxilia o ministério público na atividade acusatória não, não só o ofendido pode não ocupar a condição de querelante não ocupar a condição de assistente de acusação e ainda assim no curso de uma ação penal ter devidamente protegido a titularidade ou melhor terem protegido os direitos fundamentais dos quais é titular esta a completa noção que temos que ter de um sistema garantista de um sistema acusatório e mais importante de um processo penal funcional é essa a engrenagem então que temos do processo penal funcional espero que com a aula de hoje a gente tenha conseguido aqui mostrar como que esse sistema funciona aquilo que vimos ao longo de todos os demais encontros serviu como base teórica o objetivo da aula de hoje foi revelar na prática como é o funcionamento deste processo penal funcional espero que eu tenha contribuído com o estudo de todos com uma visão da matéria que temos que ter ou se não tínhamos temos que passar a ter espero que eu tenha ajudado não só estudantes direito os amigos que não são da área profissionais que já são da área quem se prepara para concurso público enfim a comunidade jurídica de um modo geral espero que eu tenha cumprido esta função aqui de qualquer forma agradeço muito a atenção de todos e fica aí um convite para que acompanhe a programação da TV Justiça e os nossos próximos encontros aqui estaremos também juntos em outros programas debatendo este processo penal constitucional ok muito obrigado um abraço e até um próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também